Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal ABA Digital. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na ABA e receber todas as informações. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Está chegando o momento. No dia 27 de março, às 20h30, apague as luzes por uma hora. Milhares de pessoas pelo planeta farão o mesmo. Vamos mostrar ao mundo que juntos é possível e urgente agir em defesa da natureza? Fique ligado na segunda edição do Festival Digital da Hora do Planeta, dia 27 de março, a partir das 13h. Em razão da pandemia, toda a programação será virtual. Use a sua voz pelo planeta. A mudança começa em nós e não importa se forem ações pequenas. Se todos nós fizermos pequenas ações no nosso dia a dia, isso se transforma em uma grande diferença. A pandemia do Covid-19 está nos mostrando novas formas de trabalharmos juntos e apoiar uns aos outros para enfrentar a crise climática e ambiental do planeta. No YouTube, tem um vídeo da Hora do Planeta 2021. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo. A Hora do Planeta é muito mais que um apagar de luzes. A Hora do Planeta nasceu em 2007, em Sydney, na Austrália, e logo ganhou o mundo. É uma ação simbólica. Ao apagar as luzes uma vez por ano, por uma hora, transmitimos a mensagem de que nos importamos e queremos agir em prol do meio ambiente. Todos os anos, milhões de pessoas se unem ao movimento que têm como objetivo conscientizar os indivíduos a respeito dos desafios ambientais da atualidade, a crise climática e a perda da biodiversidade. E de como todos nós podemos fazer algo para reverter esse quadro e renovar a nossa relação com a natureza. No Brasil, a Hora do Planeta acontece há 13 anos. Não deixe de participar. Este ano, o Chico Bento, embaixador do WWF Brasil, se une à Hora do Planeta com uma história especial. Aproveite o escuro. Além de participar da Hora do Planeta, apagando as luzes por uma hora, às 20 e 30 horas do sábado, dia 27 de março, você pode fazer com que a data seja inesquecível. Por causa da pandemia do Covid-19, invente algo para fazer em casa, com as pessoas que já vivem com você, familiares ou amigos. No escuro, basta ser criativo para se divertir muito. Nos conte se tiver ideias bacanas. A WWF tem algumas sugestões. Jantar à luz de vela, acampar em casa, tire os jogos do armário, desfile de moda, fotografia noturna, teatro de sombras, exercícios físicos, cantar, dançar. Conte para a gente o que você está fazendo. Durante a Hora do Planeta. Depois de apagar as luzes por uma hora, podemos ter uma noite temática. Prepare a pipoca e escolha um filme ou série para assistir. Se a temática for ambiental, quer uma dica? O WWF apoiou o projeto Nosso Planeta, série disponível na Netflix. Toda hora é hora do planeta. No dia 27 de março, às 20h30, apague as luzes por uma hora. Espero você no próximo vídeo. No Scratch, estamos criando o jogo da memória, das energias renováveis. E estamos no desafio 4. Como vamos escolher as peças? Ao clicar na peça, ela precisa se mostrar do lado desenhado. Já resolvemos três desafios. Quando a tecla espaço pressionada, as peças se escondem. Quando a tecla A pressionada, as peças aparecem. Quando a tecla A pressionada, as peças se misturam. E agora, o desafio 4. Escolher as peças. Quando clicarmos na peça, ela precisa se mostrar do lado desenhado. Vamos pensar. Também temos a tarefa de cuidar do ar e das energias. O sol, o vento, a força das águas, o calor que vem do interior da Terra, são fontes naturais de energias e importantes para vivermos. Vamos continuar cuidando do ar e das energias do nosso planeta? Participe da Hora do Planeta. Compartilhar o que aprendemos também é uma maneira de cuidar do planeta. Compartilhe com quem estiver perto de você. Aprender, cuidar do ar e das energias é pensar nas pessoas e no planeta. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa. Mas se sair, use a máscara. Evite aglomeração. Participe da Hora do Planeta. Apague as luzes por uma hora. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Até mais!